Fala gurizada, tudo certo galera? Bem-vindos a mais um Gameplay aqui no canal do Bolo. Galera, se você gostar do vídeo, deixa seu joinha aí e se inscreve no canal. Galera, a gente tá jogando Fallout 4 no Playstation 4, galera. Vocês vão ficar agora com Gameplay sem comentários, de boa, curtindo o jogo que tá rodando assim, ó. Beleza, galera. Valeu por tudo, então a gente se fala. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?